Na rua onde Vitória morava, em Araçariguama, interior de São Paulo, os parentes preferiram ficar em silêncio. A dor da família também é sentida pelos vizinhos. Acordava de noite, ficava pedindo a Deus para que encontrasse, todo mundo na expectativa para saber o que realmente tinha acontecido com ela. A gente nunca tinha visto um caso desse aqui na cidade, né? Até em falar a gente já fica com vontade de chorar. Não é fácil. Me coloco no lugar da mãe e... sem palavras. Além da comoção pela perda de Vitória, os moradores de Araçariguama estão preocupados com a segurança dos filhos. É uma cidade pequena, com cerca de 17 mil habitantes, e sempre foi comum ver as crianças circulando sozinhas pelas ruas da cidade. Mas depois do episódio trágico, o cenário mudou. Mari não deixa mais a filha Lohane, de 12 anos, andar sozinha. A menina chegou a ficar três dias sem ir para a escola. Medo de acontecer a mesma coisa que aconteceu com ela, acontecer comigo. Ela ia na vila sozinha, resolvia alguma coisa, ia para a escola, voltava. Hoje eu não faço mais isso. Não dá para confiar. Os pais das crianças que frequentam as aulas esportivas no ginásio da cidade passaram a ficar mais vigilantes com os filhos. Foi aqui onde Vitória foi vista pela última vez no dia 8 de junho. A gente está muito abalado ainda. Está todo mundo triste, chocado com o que aconteceu. Já espero que seja logo solucionado para tentar resolver essa situação, até porque os pais estão muito preocupados com isso. E o porém disso tudo, pela perda da criança, é uma coisa que ninguém aceita. Sheila trabalha no ginásio e costumava ver Vitória por aqui brincando de patins. Ela foi professora da menina, que sempre chamou a atenção pela doçura. Uma menina super educada, bem cuidada, que a mãe e o pai cuidavam muito bem. Então, assim, a lembrança que eu tenho da Vitória é aquela menina doce, criança mesmo. Às vezes a pessoa sou uma criança de 12 anos, hoje em dia uma criança bem saídinha. Mas ela não, ela era uma criança super doce, educada, muito bem cuidada pelos pais.